Primeiro a idade, depois a beleza, certo? Nunca percebi o que isso queria dizer. Depois de limparmos o chão com estes gorilas, eu pago a primeira mudada. Toma isto! Toma lá a vista! As bêstias! Não mostramos misericórdia! Estou aqui para ajudar! Muito obrigada! Isto é o meu atributo para a causa! Prova lá isto! Credita, mereceste isto! Estou aqui para a vida! Estou aqui para a vida! Ah! 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 We made! Oh! Ah! 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 Agradeces-me depois Mais vezes e fica no chão Agradeces-me depois 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 Agradeces-me depois